Sejam bem-vindos ao nosso canal, se inscreva e deixe seu like e vamos direto para a notícia. Otávio Mesquita expulso de estúdio do SBT por seguranças, saiu arrastado. Otávio Mesquita tentou invadir estúdio do programa Vespertino fofocalizando e foi retirado do local por seguranças. Embora a atração seja transmitida ao vivo, estava pausada para apresentação de um VT. Nesse momento, Otávio teria chamado Mara Maravilha para conversar e tentado invadir o local. Ele foi imediatamente expulso pelos seguranças, que não permitiram a sua passagem. A produção do programa deu ordens para que ele não aparecesse no ar. O apresentador de Operação Mesquita teria saído revoltado, pois queria invadir o palco e entrar no ar em rede nacional. Sua intenção seria fazer uma surpresa para os colegas, mas ele se esqueceu de avisar antes para a direção do programa. E aí o que você achou? Comentem.